Tá gravando e aí pessoal, só de buenas Estamos saindo aqui da casa do mano Octavio O Otavio A porra, subiu E aí meu novo brinquedo linda, gostosa Que já precisa ser trocado o pneu Eu preciso dar um trato nessa viseira que tá muito suja Salve, muito obrigado aos quase 100 mil inscritos, é nóis Quase 100 mil inscritos, a maquinha é top E aí E aí E aí E aí E aí Radarzinho aqui na frente É nóis Se tudo fosse fácil Até caramba, só tava quase caindo Olha isso, já tô bom Essa moto precisa gentilmente de um amortecidor de direção A curvinha dela é boa Ela é bem estável Na porra Vamos entrar aqui Vamos alongar mais o caminho aqui Nossa Aqui tem umas lombadas meio inesperadas Comenta o foral daqui que a gente vê de longe E aí pessoal, desculpa aí a... O mistério pela moto que eu ia pegar Olha aqui ó Não mandou nada pra a moto aparece Desculpa aí o mistério aí Aquele vídeo que eu fiz com essa moto aqui não era minha ainda Era do meu amigo Tiago ainda Só que aí eu dei a oferta e ele aceitou, tá nóis Estamos de bandida Em breve começaremos a mexer na moto Tem que arrumar dinheiro primeiro né Que sem dinheiro a gente não faz porra nenhuma É foda Sem dinheiro hoje em dia você não faz nada Nem vive Pra ser mais exato Sem dinheiro você não compra comida, não compra nada Então temos que juntar um dinheirinho pra Mexer na moto Apera Caralho Apera 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 Tinha dois caras ali, não vou confiar, né? Você tá maluco, tio? Olha no retrovisor aqui onde os caras estão lá atrás, ó. Você vê a diferença que dá com a aceleradinha com essas motos normais ou carro, qualquer coisa. Tinha dois caras. Tinha dois caras. Tinha dois caras. Vamos lá. Para aqui no posto comer alguma coisa, trocar ideia com os manos, queriam ver a moto. E é isso aí pessoal, vou jogar por aqui, valeu, abraço tchunai e até o próximo vídeo. É nóis. Vi a turma ali para você queira, é quatro. É nóis.